Oxi Eu vou tirar o leite da vaca, é a vaca? Não é do boi não Não é do boi Bora, vem isso não dá conta, vem Bora, olha aí a girona Vamos direita ela Só mostrando que todo o bizar dela É idêntico Esse aqui mostra, vai lá, agache aí, vaca Pra mim vir tu agache ali, tu tira o leite Não tem nem o banque, não dá conta nenhuma Olha o que eu fiz Tu tá com vontade de mamar? Tá com vontade de mamar Não vem Já eu vou tirar o leite Eu vou sair do leite aqui É que eu tô falando Eu quero ir lá E aí Aí é moço É, vai aqui Desse mato aí, não sai gato não É boa É boa Aqui, não culpa a vaca não Olha, olha Olha, o milagre aconteceu O milagre aconteceu Olha 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 Dorme Olha Aí é a girona É, é boa Quem duvida do vaquire, quem duvida É, vaquire Quem duvida, vaquire Olha Ó, vaquire, nós vamos ter que treinar mais a tração de leite suave Olha Dá um balde velho aqui, meu pô, só pra diletar Olha, olha Olha Saiu, vaquire Bora É o vaquire que tá tirando leite, meu Aí sabe atirar Olha Olha O pa, vaquire O Guzerrinho passou na porta, ele foi lá pro outro lado Tá vendo aí Pera aí, meu pô Não, tá acontecendo aí Daqui pra semana que vem dá um leite Mas deu ordem pura essa apertação do aí Tá dando certo, tá dando certo Que vale a intenção, né, vaquire Olha aí, meu pô O vaquire sabe é tirar leite Tá aprendendo? Cansou, vaquire Cansou? Olha Que ela girou, no vaquire aí Esse peito aí é mamado, vaquire Não vai ter leite, não É porque ela não Olha que ela só explica pro povo A vaca só solta leite quando o Bezerra vai mamar Que ela É Porque senão ela solta leite, não Aí só sai o leite que tá aí, só Olha E ela é milagre Hã? Milagre Não Aqui, tu dá conta de leite a vaca mesmo, aqui? Olha lá, o zuninho vem de novo Ele passou na porteira lá e vem ele de novo, ó Ele passou no cantinho Será que ele vai voltar pelo cantinho? Olha Olha Olha, rapaz Ele é inteligente, vaquire Olha aí Já tá de noite, meu povo É porque nós estamos com a luz ligada, ó Tá de noite E aí, vaquire Essa lá vai ser deleitada hoje ou qual? Vai, tá de noite Quer deixar eu terminar aí? Pega aí, dedinho Hã? Pega desse daí, que eu vou pegar no outro Bora Bora Vai Chama Olha aqui, vou falar sério Que eu tô seu fã, ó Tu é doido, cara Olha aqui, a gente tá na posição do homem, ó Ó, até sentado mesmo aqui, ó Vamos Olha Vai virar A gente tá desassossegado ali, vaquire Por isso que ela tá aqui, ó Perturbando, tá vendo? O leite é capado O leite é capado Seu leite é capado? É Explica pro povo Que que é capado, vaquire Leite é capado Onde tem espuma Não tem espuma? É Fala espuma Você fala espuma Olha É isso aqui Essa espuma aqui, ó O leite é capado, vaquire Tira pra você ter um calango dentro E aí, vaquire? Que que é, tira? Que que é, tira? Que que é, tira, tira Vaquire, só lembrando É que é tira aqui pra botar pros cachorros Tem que tocar debaixo dela aqui, ó Ó Tá vendo? E aí E aí Olha o leite, tira Isso aqui? Vai do homem Ele tá meio borrachudo A bezerra não dá quando não vai o leite dera tudo Não, ó Olha o que essa vaca que fosse uma vaca braba, hein? Ah, mas Hein? Porque é gi pura É gi pura Entender se fosse uma vaca braba É Olha aí, ó Ela tá aqui debaixo dela, ó Olha ela aqui, ó Vai querer ela soltou leite O Zerinho foi pra lá de novo aqui Tá saindo leite aí, ó Aqui no seu? Olha a força que ele tá botando Olha Meu povo, eu tô no zoom do meio do telefone Porque no primeiro que fica a câmera grande Ela tá quebrada a tela Aí complica Porque aí fica uma mancha no vídeo Por isso que o vídeo tá saindo muito pequeno Muito... É grande a imagem Muito perto da imagem Calma, ó Que calma Eu tenho que dar um salão Bagueiro, essa marca aqui Tá no boa mesmo Pasto boa, tudo certinho Quanto de leite ela tá? 15 litros Finalizando Aqui tá finalizando Pô, girando Olha aí, o leite tá Olha Aí, tá voando Essa mão daqui é a minha A de lado, o Vaquiro, ó Deixa eu ver aí, Vaquiro Aquele espete que você tá aí baculejando ele Deixa eu ver Tem leite Olha Tem leite? Tem Olha Olha Mostra aqui, como é que o Vaquiro tá? Ó Olha aqui que ele tá E tá saindo leite, não tá? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Fazer o Vaquiro Tá cheio, Vaquiro Tá cheio, Vaquiro Ele tá cheio, ó É O Vaquiro tá Colocado de vez Não, não sei o que é ele não Não O Vaquiro vai banhar O Vaquiro vai banhar O Vaquiro vai banhar Olha aqui, olha lá Olha aqui, olha lá Deixa eu for os pés de novo Manda de letra de novo Deixa eu for o cachorrinho Olha Saiu? Bora, Vaquiro Tá bom Bora Vamos soltar a vaca Fiz lá quando pegar o balde? Olha 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 o Vaquiro Duro, menino Olha aí, olha o leite Olha aí, olha Você pode dizer que foi nós que tirou, Vaquiro Nós tiramos o leite da sociedade É Mesmo meio jeito Tu acha? Não Então, solta a vaca Boa 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 Pronto Aí Faltou Diga aí Toca lá pra vocês lá, Vaquiro Pra nós soltar a vaca Vai Tu acha? Tô com ele Irmã Tem muito O hilo vai pra lá Ou a vaca vai, Vaquiro Vai, peraí Deixa ele vir Vai Pronto Fecha aí, Vaquiro Explicar o que? Vaquiro 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 nunca tirou leite dela não Ó Vai Pronto Já tá de noite, Vaquiro Vaquiro Manda aí um abraço pra todo mundo Fica aí o vídeo Depois vai se vai aprender a tirar leite Depois vai se vai aprender a tirar leite Boa noite aí, Vaquiro Boa noite pra todo mundo Boa noite Fica aí morradinha que o Vaquiro tá aí na tirada do leite É Tirada aí, não tá vendo Tá vendo? Ó Oi Oi Boa noite Boa tarde Boa dia Boa dia pra todo mundo Boa noite Tchau Comenta aí se o Vaquiro passa no teste Vai Os leiteiro aí Tchau Tchau Tchau